Música Na sessão ordinária desta terça-feira um grupo de condutores do Sambu esteve presente para pedir apoio aos parlamentares. A pauta é a seguinte, os cerca de 120 profissionais que hoje são contratados como motoristas do serviço temem que a partir do mês de setembro não haja o cumprimento dos direitos trabalhistas com a mudança de gestão deles de uma empresa privada para uma organização da sociedade civil, um OSCIP. Por que a entrada da OSCIP seria ruim para vocês? Porque hoje essa OSCIP não dá segurança, não dá os direitos dos trabalhadores que tem, tipo férias, décimo, pagar seus encargos sociais. Então assim, ela não garante isso porque ela é uma OSCIP, ela é uma associação. Então essa associação, ela não pode ter fins lucrativos, ela não tem dinheiro em caixa. Se amanhã o governo passar dois, três, quatro meses sem repassar o pagamento para ela, quem é que vai garantir que vai estar pago o salário das pessoas? O assunto foi repercutido entre os parlamentares que devem intermediar o diálogo entre os condutores e o governo do Estado. Esse é um serviço essencial prestado por esses profissionais altamente habilitados, um grande espírito imunitário no atendimento às emergências de saúde em favor da nossa população. A contratação dessa OSCIP, sem nenhum debate preliminar, de forma clara, democrática, é algo que ameaça os empregos desses profissionais que ao longo dos anos estudaram, se capacitaram para oferecer o melhor em favor daqueles que estão sofrendo. É esse apelo que nós estamos fazendo, para que o governo abra o diálogo com a categoria, através do sindicato, que possa formar uma comissão no acompanhamento e monitoramento dessa crise. Nós estamos aqui defendendo que o governo abra-se um diálogo com a categoria dos condutores de veículos do SAMU. O SAMU é uma instituição que tem relevante serviço prestado à sociedade, e para isso nós ficamos preocupados em esse pessoal parar de uma forma definitiva, e isso vai deixar uma população sem os atendimentos de urgência e emergência. Isso é muito ruim no momento que nós passamos. Já a deputada Isolda Dantas destacou a realização da primeira Feira Nordestina da Agricultura Familiar e Economia Solidária, sediada pelo Rio Grande do Norte. O evento terá início nesta quarta-feira, no Centro de Convenções, que fica na Via Costeira. É uma ação conjunta de todos os estados do Nordeste, vai acontecer aqui no Rio Grande do Norte, de 15 a 19, no Centro de Convenções. Vai ser uma feira muito bonita, a perspectiva é que tem a participação de 150 cooperativas, associações, já estão cadastrados mais de 500 expositores e uma perspectiva de um público de 15 mil pessoas. Música 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 Música